Olá queridos, a paz do Senhor Jesus para você, esse que vos fala é Cícero José para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero entrar nessa mensagem, é uma mensagem muito rápida, mas eu quero te chamar a atenção, você mesmo crente, você mesmo propagador, o que se diz propagador do Evangelho de Jesus. Nos últimos dias estamos recebendo mensagens de tais missionários, missionárias, pessoas que são leitores da Bíblia, que estão usando temas de magia negras, de bruxaria, macumbaria, estão dizendo que você vai encontrar na Bíblia um cabelo e esse cabelo é do anjo, e você vai colocar dentro de um copo de álcool e vai beber e dar para toda a família? É para você mesmo, é com você mesmo que eu quero falar? Você está lembrado que a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus? Você está lembrado que as Escrituras Sagradas diz que os feiticeiros não entrarão no reino dos céus? Será que você não tem vergonha na cara, você é missionário? Você que se diz missionário é pastores, padres, que é propagador do Evangelho de Jesus Cristo de algo que é verdade, você fica mentindo diante de uma barbaridade dessa, dizendo que quando você encontrar um cabelo dentro da Bíblia, isso é para você colocar dentro de um copo de álcool e beber na sua família? Deixa, deixa de ser mentiroso, você quer ir para o inferno mesmo, você quer ir a arder em chamas que nunca se apagam? Esse que estava lá nesse Cícero José, bate e vem comigo que eu quero ver, sabe por quê? Porque Jesus Cristo já domina tal atitude, que está discriminando o Evangelho de Jesus, que está pregando falsidade para pessoas que é leigas, pessoas que não têm entendimento, eu quero que esse vídeo, ele venha se estender por toda a sociedade mundialmente, ou você é medroso, ou você é medrosa, de anunciar este Evangelho, Jesus está muito triste com a atitude de vocês, vocês levantaram a mão para aceitar o Jesus como salvador, para dar mentir, para estar envergonhando o Evangelho de Jesus, pessoal, está na hora de vocês criar vergonha na cara, está na hora de vocês se converterem, é padre, é missionário, é missionário, aí vocês estão sendo um band de mentirosos, que estão pregando a mentira para as pessoas leigas, que é vergonha na cara, aceita Jesus como salvador, e vai anunciar o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente como Ele é, deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa, anuncia o Evangelho de Jesus como Ele é, Jesus Cristo está triste com você, olha só, você pode morrer e perder a sua salvação, anuncia o Evangelho de Jesus verdadeiramente, o Evangelho genuíno, deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, ei crente do Senhor Jesus Cristo, você que recebeu essa mensagem, se porventura você é mulher e você acha o cabelo da sua Bíblia, não se preocupe não, que é o seu cabelo, é mentira viu, é mentira, não existe cabelo de anjo dentro da Bíblia não, esses mentirosos, eles estão te enganando, e eles vão pagar um alto preço, se eles não se arrepender, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, não deixe a mentira ser propagada, iniquila isso, apaga isso, e compartilhe esse vídeo, que esse vídeo é o verdadeiro, Deus abençoe em nome de Jesus, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala, esse serviço é para a glória de Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.